Olá, tudo bem? Conta-se a história de uma mulher chamada Rebeca. Rebeca estava grávida e dois filhos se encontravam no ventre dela, gêmeos. E eles brigavam dentro do ventre de Rebeca e ela sentia muitas dores. Então ela foi consultar a Deus o porquê que ela sentia tantas dores, o porquê daquela situação, daquelas dores, acredito eu, que insuportáveis. Deus disse para ela, dois povos há dentro de ti, duas nações há no teu ventre e se dividirão. As crianças brigavam no ventre e quando chegou o dia do nascimento, diz a história que quando saiu o primeiro Isaú, puxaram o Isaú primeiro, o segundo filho chamado Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar de Isaú, ele saiu junto com o Isaú do ventre de Rebeca. Que interessante, né? O que quer dizer com isso? Antigamente, meu amigo, minha amiga, existia-se o direito da primogenitura. O filho que nascesse primeiro naquela época tinha o direito de porção dobrada do pai. Se o pai desse um prêmio para um, tinha que dar dois para o primogênito. Direito da primogenitura. Por isso, eles lutavam dentro do ventre da sua mãe para ver quem nasceria primeiro, para ter o direito da primogenitura. Que interessante, uns nenês, bebês, brigando dentro do ventre para ver quem nascia primeiro. Eles brigavam por um direito da primogenitura. Eles já nasceram lutando. Jacó, o segundo, que nasceu agarrado ao calcanhar de Isaú, nasceu lutando pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Eu quero falar com você, senhor, senhora, que me assistem agora. Talvez você também é uma pessoa que vem lutando desde criança. Você aprendeu a lutar. Os seus pais ensinaram você a lutar. Só que com o passar do tempo, devido a tantas lutas, tantos problemas, você acabou parando. Você acabou desistindo de lutar. Desistindo dos seus sonhos. Desistindo dos objetivos. Parou. Parou de lutar. Eu quero chamar a sua atenção hoje para que você volte a lutar. Vamos arregaçar as mangas. Vamos lutar. Pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Está aí o exemplo de crianças lutando. Já nasceram lutando. Por que você que está me assistindo vai parar de lutar? Não pare de lutar. Não deixe de lutar pelos seus sonhos. Vamos lutar. Eu tenho certeza que assim você chegará à realização de todos os seus sonhos. Forte abraço. 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 Forte abraço.